Bom, você deve saber que o Block Dash Infinito é muito legal, sempre você pode estar treinando no melhor mapa do StumbleGuys. Mas, e se você tivesse o Block Dash Infinito, desse jeito aqui que nem tá o meu, totalmente modificado e texturizado. Bom, se você gostou dessa textura, eu vou te ensinar como que você pode ter. Então vem comigo! E aí gamers, beleza? Apelou aqui e eu tô usando essa textura na nova atualização do StumbleGuys 0.39. E sim, ele tem também o Levelend. Mas é claro, se eu tô usando uma textura, tem a possibilidade de tomar banimentos. Se o seu nome vazar, você pode perder sua conta. Por isso que eu tava usando o sem nome. Então se você for usar, lembre sempre, ou esconda o seu nome, ou então evite fazer conteúdos para a internet. Vocês viram que o Bansky tirou o influenciador do Chaves Games já injustamente. Não tão injusto, né? Ele foi até um pouco justo, mas eu acho que foi muito severo na punição. Então você consegue perceber que o StumbleGuys não é brincadeira. Você pode perder sua conta, desde compartilhar com seu amigo e ele vir aqui, ó, deletar a sua conta. Ou então você ser banido por textura. Sabendo disso, eu vou mostrar agora um pouco pra vocês das skins que tem. Ó, a primeira é o Ninja Kai, mais diferenciado. A segunda já é o Dragão Roxo, muito lindo. Aí tem outro Ninja nessa skin. Mais um Ninja, totalmente roxo da lua. Aí tem o Dragão estilo Dynamitron. Um Dragão Estrelado. Tem o Lutador Chavoso demais. E mais um Lutador. E outro Lutador. É claro que são diferentes. O Efeitos Especiais. Lembrando que é pra Mobile, tá bom? Não é pra PC. Se você gosta de textura, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. A Pelão traz mais texturas. Se vocês quiserem. Se não, eu não trago mais. A galinha pintadinha. Mais uma galinha com fogo roxo. O Samurai, claro que não pode faltar. A caveirinha, muito top demais. Olha o crânio dela, meu Deus. E mais um Ninja. E mais uma caveirinha que é a melhor. O Panda, sopa de macaco diferenciado. E também o Dragão com fogo roxo. E essas são as skins. Claro que tá funcionando normal. O Stable Guys, Block Dash Infinito. E todas as funções. E no comentário fixado, tem os arquivos que você precisa. Quando você for lá, você vai ter esses arquivos aqui. E aqui vai vir essa pasta. Aí você vai extrair. Com o aplicativo Zarchiver. Coloca extrair para. Ou extrair aqui. Se você só tem uma pasta. Aí você clica nela. Clica. E aqui tem o método de instalação do Block Dash Infinito. Que eu já ensinei no outro vídeo. Vou deixar o link nos cards. É só você seguir passo a passo. Que não tem erros. A única coisa que muda. É esse aplicativo. Então se você quer ter ele. Se você já tem o Block Dash Infinito. Você só pega esse Training Guys. E tira ele do seu celular. E você coloca esse outro aqui. E pronto. E pronto. Você ativa o host. E entra no Training Guys. E tá feito. Então é isso. Se você quer mais texturas. Comenta aí pra mim. Se você não quer. Comenta também. Que eu trago outros conteúdos. E qualquer dúvida. Pode comentar. Que eu vou tirar a sua dúvida. Aí nos comentários. Beleza? E foi isso. Até a próxima. E tchau. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Arr. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Scroop.